Uau, 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 bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde gente, é, pior, por hoje, sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde para vocês, para todos, que acompanham o canal José Lídio pequenino, José Lídio e tudo fazendo um pouco, no YouTube, valeu gente, dá um like aí, se inscreve, compartilha, dá uma compartilhada lá, dá uma visualização boa, e dá um joinha, valeu gente, agradeço a todos, gratidão a todos, e vamos que vamos, fazer minha salada de reforço, cenoura e beterraba, daqui a pouco com a costelinha, e pôr a costelinha frita no capricho, vai até a loja, valeu gente, é assim, com a paquinha, assim, sai fininho, é assim, fininho, fininho, igual a cabelo, dois trinta, vem fininho, vem fininho, vai lá, que eu volto já, voltei, voltei gente, voltei, sou aqui de novo, aí, é assim, sai fininho, com uma faquinha fininha, afiada, sai fininho, fininho, finíssimo, finíssimo, pronto, chega, repou, repou, já chega, agora, olha como é que fininho, fininho, dá assim, parece até feito numa máquina, mas a máquina é minha mão, a máquina é minha mão, que eu faço, entendeu, e é assim, aqui fica para outra vez, tem que economizar, porque as coisas não estão fáceis, não, que as coisas não estão fáceis, gente, não pode estar desperdiçando, desperdiçando nada, não, agora dá uma lavada, né, dá uma lavadinha, depois vai escorrendo, vai escorrendo, aí quando ele escorrer completamente a água, aí eu passo para a travessinha, ó, vai escorrendo, tem um pedacinho de beterraba aqui, vou ralar dentro, aí aqui ainda falta aqui, o eito, acho que ainda tem umas cebolinha lá em cima, o eito, é, e a cebola, entendeu, gente, aqui eu ponho aqui dentro essa, esse sapinho, a beterraba aqui, tem um pedaço aqui, a cebola tem, cebola tem e a granola, é, é, o seguinte, esse pedacinho eu posso te dar aqui, para mim fazer um serviço, esse aqui é o seguinte, aqui é na pressão, eu pego o ralador eu ralo isso aqui esse ralador aqui já tá aqui, já guarda tudo lavadinho, já é tudo tudo lavado, já é tudo limpo, guarda tudo chegou já lá guarda tudo pronto para o urso beterraba não se de casca não beterraba não se de casca vira a vitamina da beterraba você tem que lavar ela bem lavada mesmo é só vento, cloro é o que está no chão, deixa de molho seca ela e guarda de cascou, tirou a vitamina é só a cenoura a cenoura a gente raspa ela mas não tira a casca dela toda aí você está tirando a vitamina é assim é a pontinha certinha é a bit ralor beterraba é bom para quem está nem sangue fraco então eu peguei um risfiado brabo risfiado brabo mesmo aí o o médico falou, você tem que tomar suco de beterraba manter o pau a comer beterraba fazer suco, rapidinho fiquei bom é gente, vou lá em cima pegar uns coentros pegar uns coentros lá em cima e vou levar a ságua de arroz que eu acabei de fazer o arroz, lavar o arroz arroz branco tem que lavar aí vou levar lá para cima e pegar os coentros já volta aí pronto gente, aqui já coloquei o coentro cebola pronto, vou dar uma mexida aqui para misturar olha aí como é que ficou depois eu fico aqui é a salada de repouso, cenoura e beterraba, cebola tá faltando a tomate, cortando mais um ingrediente pepino, você pode colocar pepino também bem fininho, corta bem fininho é isso aí uma verdadeira delícia isso aqui depois eu passo para ela vazia agora você tem que fazer uma pistela fazer uma pistela é isso aí se inscreve aí se inscreve dá um like principal principal like dá um like e dá um joinha se chama joinha também tá chegando a hora do armoço é armoço tá na hora do armoço gente vem aí moçar chega aí moçar tá na hora do armoço armoço pronto gente, já passei para esse travessinho aqui ó tá aqui agora é só pôr pôr na geladeira pra daqui a pouco passar pra dentro e aí voltei gente, voltei, voltei tô acabando de partir as costelas é difícil da violência acabar vai ter que nascer, nascer outros pra acabar com a violência na época que nós temos esse dia é difícil toma aí droga toma aí celular toma aí celular e fora muito boa tarde ó aqui a costela já toda partidinha a costelinha da subsecretaria de inteligência show de vó eles aprendem ali drogas e celulares que foram e também alguns que seriam agora agora é só tampurar é só tampurar ela tampurar dá um tempero bem forte nela jogar um vinagre pô é limão vai no teu limão no teu limão no teu limão eu jogo um vinagre um vinagre nela tá gelada aí vou ter que pegar um manjiricão aí lá em cima lá em cima esqueci de trazer o manjiricão trazer o manjiricão eu gosto de fazer adoro fazer minhas comidas isso aqui é talo do dia não é o nome daquela aquela planta que foi na salada da que a chicora tinha outra pra fazer sopa esse estado da 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 eu sei que o meu nome dela está faz sopa junto com o estado da 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 estado da folha do couro estado da 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 fugiu a memória vou lembrar só da chicora a chicora tem uns pés aí são plantados lá então é assim agora vou botar o vinagre lá dá uma fritada nela uma maquinada bem boa uma fritada boa não é chão com o alho chão com o alho chão com o alho chão com o alho e aí a quando ela tiver quase pronta é que eu jogo as folhas de do manjericão da folha minuto eu jogo em cima, eu jogo colorado não gosto muito não, não gosto de cortar muito não alecrim já tem aqui que é dos meus alecrims da minha plantação mesmo, aí eu põe para desistar como é que é que se diz, já está sequinho já seca naturalmente, aí eu guardo vou tirar mais para me guardar guarda o crin, depois vou pegar o manjericão, eu tinha aqui já também desintratado primeiro se desintratado, sei lá como é que se diz pimento do raio pimento do raio este tubinho assim cominho cominho está sequinho, eu boto para secar natural igual alecrim eu tiro, vou tirar mais, essa semana vou tirar mais uns galhos para tirar as folhinhas para secar e o manjericão também eu não fico usando direto aqui com o ar só compre sal o peixe o peixe o peixe o peixe o peixe o peixe isso aqui é óleo tratado óleo de... lá do patrão dos patrões do marido da minha sobrinha eles fazem lá e eles escolheram não sei como é que eles fazem lá com óleo lá para jogar fora eles tratam lá novamente e retornam o óleo novamente aí eles dão e o 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 porque pra o o para o 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 Obrigado a todos Dá um joinha aí Se inscreve E eu Agradeço muito pela força de cada um de vocês Que Deus abençoe a todos E juntos somos mais fortes Valeu gente Um abraço a todos, uma boa tarde para todos Uma boa semana para todos Valeu gente Valeu gente